Fala galerinha do canal, Fabrício Mendes, vida no campo, os carneirinhos zambi na ladeira carregada aí ó, na frente, modelo moderno, bem as lembranças, olha, quem vai puxando bom é eles, podia botar mais, que eles puxam, vai lembrança, vai moderno, Bora, subindo, vamos pegar a carradinha de capim, tem mais lá para não ir buscar, vou descarregar essa e vou buscar mais, tá tirada já, olha, eles vão de boa, de boa, de boa, não dá bom, não dá primeira, graças a Deus né, todos os quatro aí ó, primeira, depois de manso mesmo pode botar, com a roda de não caber nesse carrinho, eles puxam, depois de manso, ela tá amassando né, vai, arruma, a vara caiu, foi simbora, fui arrumar o carneiro e derrubei a vara, arruma lembrança, arruma lembrança, olha aí, aquele sábado, voltou para o canto dele, aqui na estrada, tá vendo, quem sabe é eles, saber traquejar direitinho, os bichos vão aprendendo, né, vai traquejando direitinho, os bichos vão aprendendo, a casa aí, valeu, o canto das ovelhas lá em cima, estamos indo por aqui devagarzinho, tentar conseguir, a alimentação, do dia a dia dos animais, né, as ovelhas estão aqui do lado de casa, vai subindo aqui, tá vendo pessoal, por isso que eu crio o carneiro de carro, porque ó, como é que eu ia trazer esse capim para casa, para as ovelhas, sem eles, né, é por isso que eu crio eles, né, faz isso, ajuda, ajuda, ajuda demais mesmo, as ovelhas aqui amarradas, aí ó, aqui as ovelhas, bora, entra lá em cima, vamos ver se eles vão entrar no canto certo, vamos ver, entra lá em cima, vai lá moderno, vai lá moderno, vai lembrança, rumo lá aliança, modelo, vai modelo, moderno, lembrança, entra aliança, entra lembrança, entra lembrança, isso, bora, é aí ó, quem tá ficando bom é eles, vai lá, vai lá moderno, isso, vai lá modelo, vai lá lembrança, bora modelo, bora, 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 bora Vou botar uma furquinha aqui. Vou botar uma furquinha. Para os carneiros não ficarem pegando peso. E já nós voltamos. Bora! 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 Segunda carrada de capim. Subi na ladeira. Bora! Vai, modelo! Vai, modelo! Bora! Aliança! Vamos lá, aliança! Bora! Vem com a aliança! Bora! Passa na frente! Chama na frente! Chama na frente! Puxa com a aliança! Quem puxa com gosto é eles! Olha! Cheguei em cima! Graças a Deus! Olha lá, varo! O que é? Vai estar a bicazinha! Sem ferramo! Quem puxa é eles! Não vai pesado! Vai estar aqui em velho aí! E eles puxa com vontade! Puxa com gosto mesmo! Puxa com vontade! Continuar assim, pessoal! Vai dar melhor do que Rio Preto Moreno, roxinho e rochedo! Continuar assim! O que vai dar bom é eles! Bora! Vai, modelo! Vai, modelo! Aliança! Vamos, aliança! Vamos, aliança! Vamos, aliança! Puxa com medo do cachorro! O cachorro ali na frente! Olha lá o cachorrinho! Olha como ele fica! Bora! Com medo do cachorro feio! Também é feio! Bora! 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 Quem tem medo de cachorro é eles! Bora! Olha o cachorro! Feio! Dá a mãe seca! Passa no fundo! Bora! Passou o cachorro! Bora! Vai lá a pena! Vai lá a pena chegar em casa e comer uma bacia de farela! Olha! Açãozinha aí de três dias já garantido! Três, quatro dias! Garantido já! Vai lá a pena comer um farelinho enquanto chegar em casa! Arruma, aliança! 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 tá falando com ele né quando precisar o caba só falar que a gente tá aprendendo agora tá aprendendo direitinho ela vai ensinando com a vara direitinho falando triscando a vara neles pode pensar que não tão pronto só do camarada falar né falar eles obedecem aqui não aqui não é mais de cima bora bora modelo é mais de cima vem cá bora bora mais de cima a aliança aqui bora pegamos aqui abri aqui ó que eu fechei era para aqueles ali não passar e bagunçar no capim que já tá ali né e aí e aí